A Venezuela vai enviar astronautas à Lua. A afirmação foi feita pelo presidente Nicolás Maduro em Pequim depois de uma reunião com o líder chinês Xi Jinping. Sucesso total na jornada de trabalho. Sucesso total. Três horas e meia trabalhando com o presidente Xi Jinping. O que buscamos é a Lua. Maduro anunciou que jovens venezuelanos vão se preparar como astronautas na China com o objetivo de serem enviados à Lua. Ambos os países concordaram em fortalecer a cooperação aeroespacial. O subcomitê de cooperação científica, tecnológica, industrial e aeroespacial terá como símbolo, mais cedo ou mais tarde, a chegada do primeiro homem à primeira mulher venezuelana à Lua em uma espaçonave chinesa. Como conversamos ontem com as autoridades aeroespaciais da China, muito em breve os jovens venezuelanos virão se preparar como astronautas aqui nas escolas chinesas. Por outro lado, a Venezuela manifestou interesse em aderir aos BRICS, o grupo de economias emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que, na sua cúpula mais recente, anunciou a expansão para seis novos países, incluindo a Argentina. A China mantém relações estreitas com o governo de Maduro, isolado internacionalmente, e é um dos principais credores da Venezuela, cujo PIB caiu 80% em uma década devido ao efeito da crise econômica. Achei! Obrigado.